Voltamos Não se perdeu nada, véi Ainda tô no meio, só subi a montanha Calma aí, deixa... Toda hora Tem um golquisa pra ele, véi Deixa a gente up ele Isso aqui eu preciso matar o dragão lá, véi Deixa eu fazer Eu devia estar mandando fazer uma coisa que não vai fazer agora Pô, dá pra subir aí, né, véi Minha missão é do outro lado Ué, o que tem atrás? Isso aqui foi o baú que eu abri, não foi? Tem uma estrela aqui em cima Essa estrela faz o que? Eu não preciso subir aqui, né? É muito alto Eu preciso matar o dragão, não foi? É o que eu tô entendendo A gente passou por aqui, eu não quebrei isso Deve ter esquecido Ah! Deixa eu subir ali que tem uma estrela ali em cima, véi Minha missão é pro outro lado? É pro outro lado, ó Mas o jogo, o mapa é muito imenso Eu quero o baú Eu acho que com o dragão eu consigo pegar o baú, tá? Olha vocês Oi bichinho Peguei borboleta Nível 10 aqui tem outro patamar As coisas, ó Ô bicho, você quer tentar comigo, véi? Pelo vento O foguete Qual é o que é isso aqui? Nível 10 Galo 20 Peguei borboleta O velho Vagabra O que é isso? Que é isso? O que é isso? Não sei se tem um campeonato Não sei se tem um campeonato Ele não sabe, eu não sei se tem um campeonato Pelo mais pra você Mas você é pra você Pelo menos aqui Programa Como eu invato esse bicho? E eu, estou curioso agora porque ele está ferrado em mão Ele só, só Não é... Ele está aqui agora! Não... A estrela é aqui em cima, não é? Sei lá, né? Vou subir aqui. Como é que a gente acha alguma coisa aqui em cima? Não tem nada, não. É, a estrela é aquele escarinha ali. Nível 10. Eu tranco vocês. Novo monstro, tá? O jogo, você fala... Me mostra isso em uma luta aqui. Dessa aí é osso, não é, velho? Veio, na luta ele... Ele lança novo monstro. Pô, o bicho aqui tá mais forte e ela não aguenta isso aqui não. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Ah! É uma daquelas coisas que aparece em ventos solidificados. Vamos voltar para a Statue dos 7 em Windrise e ofere-lo para os deuses. Tá. Bem, você deve vir comigo. Pai, mas eu vou te contar sobre o resto depois. É... É ele. Eu não sei falar. Ele... Não sei falar isso. O guarda de escudo de madeira. Que protege, tá? Anome... Anome... Anemoclus. Eu não consigo ver. Perdidas. Não sei dessa porra não. Eles estão espalhados por todas as montanhas... Ou por todas as... As Mondes... Tédio. Eu não consigo falar esses nomes, velho. Reconhe esses... Olóculos... Olóculos. E ofereça as estátuas. É... Tá difícil ler esses nomes. Estou esquisito, cara. Não é creme não. Olí. Olí. Olí, não devia estar subindo aqui não, né? Seja que segue. Olí, aqui eu vou saindo do meu objetivo. Estou saindo muito do meu objetivo, que é do outro lado do mapa. Mas tem uma ponta nova aqui. Ai! Nível oito. Oh, você aguentou uns... Ah, vocês são daquele que não aguentam nada. Oh, vou te dar uma ultidão. Ele só foi pra onde? Não fez nem cócegas. Tá. Eu tô apertando todo mundo. Ah! Pegue ele! Nossa! Muito mais fácil pra ela. Fogo, né? Então parece que você serve. Toma! Mais um. Toma fogo! Peguei a Flo. Matei o boss aqui da Flo. Flo nova. Pronto. Vem aqui, gente. Eita! Quase eu pego. Observatório. Cidade do vento. Cidade do vento está no arquivo. Agora... Tirei uma foto aí. Ó, foi de lá que a gente veio. Tô cá em cima. Nossa, tem um baú ali. Que é ele que eu tenho que ir lá. Pegar, né? Deixa eu ver se não tem nada por aqui, né? Dando aquela ristinha. Aqui foi da onde a gente veio. Pô, tem alguma coisa ali pra cima. Tem um baú ali em cima. Minha missão é do outro lado. O que eu faço? Tem missão de coisa aqui nova. Fusão! Ah! Se usar um combo. Reação elemental. Fusão em si. Não causa dano. Contudo dos ataques da Pyro. Ou dos... Scrawl? Scrawl? Não sei como eu faço. Scrawl? Não sei como eu falo o nome. Fusão causarão em um momento de dano, tá? Afinidade. Ao ser atingido por um ataque. Que ficará afetado por... Tá bom. Tá bom. Entendi tudo. O que eu tenho pra você, cara? Eu não posso fazer... Essa missão aqui não dá, velho. Meu Deus do céu. Pô, tem uma coisa lá, velho. Minha missão é do outro lado. Minha missão é pra lá. É a legenda que tá marcada. Eu vou pra cá, velho. Mesmo que a minha missão esteja pra lá. Descendo. Não dá, não. Pô, deve ser possível que tenha alguma missão que você coma, velho. Não é possível. Ou algum botão que você guarda. Aperte e que você coma as coisas. Porque... Que bagulho ruim de ficar tudo apertando pra ir lá. Ai, calma. Deixa eu lembrar onde é. Olha ele ali, de novo. Amiguinho. Agora eu posso bater nele. Diga 9. Toma o coronão. Joguei ele pelo peiasco. Que triste. E o negócio que eu tenho que ver tá onde? Nossa. Aquele é o baú que eu não consegui. Olha, eu desci muito. Eu joguei o bicho pela montanha. Eu queria finalizar ele, velho. Tá. Deixa eu ver onde é o local ali que eu tenho que pegar o baú. Aquele baú ali eu já vi, não vi? Você consegue. Vai, mais um. Boa. É o baú que tá ali em cima, não é? Eu vi lá de cima. Ele. Nossa, tem que subir tudo pra ver de novo? Eu não vou subir tudo, não. O baú, ele tava ali em cima, cara. É, é ali. Olha essa musiquinha. Olha ele ali mesmo. Tomei mais sentido eu não me jogando da montanha, né? Não é possível que tem algum botão pro poma, velho. Tô apertei. Não, não quero. Mil informações do grupo. Não, não quero. Ainda tem que posicionar mais gente, velho. O K faz o que? J. Tá. H. G. Eu já sei o que é. F. Tá. Z. X. C. C abre aqui. V. Tá mandando ir pra lá, mas não vou agora não. Tem coisa que fazer aqui. Pegar aquele baú que não vai dar pra pegar mesmo. Só desiste, né? Mas tem coisa que ir pra cima. Olha eles ali. Ah, vocês estão nível 2. Vou tomar um coro. Vou até botar ela aqui. Toma aí. Bate nela aí. Na amiguinha aí. Morreu. Opa. Tô forte agora. O que tem aqui? Basta em esforço. Ela sai pulando, ó. Eu quebrei. Opa. Peguei um aqui, velho. O carrinho já tá assado, não tá? Eu quero pegar aquele baú, velho. Mas eu tenho certeza que eu não consegui. Não dá todo sentido pra ir lá, velho. Não dá. Ela nem lá consegue escalar isso aqui. Tá, eu tenho as missões ali. Cadê? Como é que vem as missões? Esse é o Jota. Navegue na brisa. Navegue na brisa. As brinças do set. Eu já vi todas essas estátuas, não vi? Eu estou aqui. Eu já vi essa. Eu não vi essa daqui. Da montanha e nem essa. Eu tô seguindo a história desse aqui. Mas acho que eu vou seguir durante o marco. Eu não sei. Vai aparecer lá, velho. Não dá velocidade que ele corre não, né? Ele já tá de ult já. Vou pegar ult com ele. Ele já tá de ult. Olha a musiquinha. Relaxante. Bastante por sinal. Eu sei que tem bastante coisa pra falar pra cima. Só que eu não fui dar aquela conferida pra lá, né? Já me sentou toado. Mas eu vou olhar aqui primeiro. Eu achei que a gente ia pegar o dragão. Tinha que conversar com o dragão lá. Mas todo visto, né? Se mandou. Olha. É. Ué. Por que ele corre de mim? Ah, deve ser com ela, não é, velho? Oh, errei. Oh, não pega fogo não, é? Ah. Ele já pode ficar chutado. Como aqui não pega fogo? Pô. Tem uma coisa aqui debaixo, não tem não? Tá muito suspeito. Pô, não é nada mesmo, né? Mas pato. Pato. Gê. Ah, afinidade. Não tem esse... A Hidro pode deixar essas seres vivas afetadas por... Tá... Mas eu nem tenho... Ah, a mina ali ainda... Como... O jogo já me deu um passe... E tem que falar. Mas não vou falar agora não. Eu vou subir. Nossa, tem coisa pra fazer. Eu nem tenho um personagem como tá... Tem alguns contos que você faz, que eu perceber. O que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer? Ah, vocês são viajantes também? São daqui? Não. Nós acabamos de passar por aqui. O que é isso? É, cheio tão bem. Entendi. Boa vinda, viajantes. Bem-vinda. Eu sou a Lynn. Especialmente em sobrevivência da Guilda de Aventureiros. Como vocês podem ver, estou experimentando com algumas receitas. Comente antes de ir. A primeira regra da Guilda de Aventureiros na natureza. Um piquenique? Ah, eu adoro piqueniques. Meu parceiro de viajante aqui é bom em cozinhar também. Tudo bem. Vamos ver o que você pode fazer. Você não terá muitas chances como essa para aprender de uma especialidade. Especialista de sobrevivência, tá? Eu estou querendo... Existe alguns cogumelos e frangos no barril ali. Tente fazer um espeito de frango com um cogumelo para mim. Nossa. Deixa eu quebrar. Tá, peguei um bocado de coisa. F, cozinhar. Vambora. Pressione para olhar a interface do processamento. Farinha. Açúcar. Tá. Ele quer que eu cozinhe a carne. Como eu vou cozinhar a carne para ela? A sopa. Ela quer uma farinha. Vou cozinhar. Uma só. Que? Que? Açúcar. Como eu faço? Olha o espeito. Ai, cogumelo e carne só. Ai, você fica vendo as coisas. Não tem como cancelar isso aqui não. Vou cozinhar a respeito de coisa que ela queria. Cozinhar. Perfeito. Dá para cozinhar mais? Vou cozinhar. Perfeito. Muito bom cozinhador. Não dá nem para mexer, tá? Tinha as coisas aqui. Eu estou vendo aqui por quê? Porque mandou, né? O jogo. Pronto. Cozinhei. Tá. E aí? Como eu falo com a amiga? Está pronto? Cheira muito bem. Cadê o negócio? Não dá para ver. Deixa eu experimentar. Hum. 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 Você está muito saboroso. Você realmente tem um bom para cozinhar. Eu já te disse isso. Com suas habilidades culinárias, você deveria tentar pratos mais difíceis. Eu tenho alguns ingredientes crues em minha mochila. Eu vou te dar emagrecimento a refeição. Podemos realmente ter eles? Você não vai fazer falta de ingredientes? Tudo bem. Você deveria encontrar muitos ingredientes ao explorar a natureza. Não se esqueça de olhar a contenção. Além disso, tem um restaurante em Mondstadt, conhecido como Good Hunter. Que vende comida e ingredientes. Vem ter uma olhada quando tiver o tempo. Ok. Obrigada pela informação. Ei. Deixa algum despeito de frango com o meu para mim. Mas a animação está muito feia. Mas é isso. Ou dá para fazer outra coisa aqui, né? 150 de vida. Um frango assado. Aqui eu preciso de muitas farinhas. Obter. Preciso de farinha e disso aqui, ó, né? Para fazer essa coisa aqui. Eu tenho um peixe, mas eu preciso de pimenta. Eu não tenho pimenta aqui ainda. Eu tenho geleia, ovo. Nossa, tem as coisas que são muito gostosas. Nossa, esse jogo aqui está me dando água na boca, viu? Eu preciso de umas batatas. E não dá para fabricar batatas. Não, né? Não dá, não. Eu vou fazer um frango aqui, né? Oxe, o frango eu faço com... Eu faço frango com um negócio ali. Não, eu vou criar frango novo, não. É uma coisa de casa aqui. Um ovo frito. Parece uma boa para cozinhar. Caso alguém queira, né? Um ovinho, um ovinho. Não vou fazer de novo, não. Eu quero outra coisa. Uma sopa, a carne. Carne padrão, né? Tá. Como eu... Porque tem um... Um de cinco ali. Perfeito. Proficiência. Tá. Aumenta se eu fazer mais coisas? Isso que eu não entendi. Ó, esse aqui parece ser bom. Uma sopinha. Se você deixar passar, acontece o quê? Dúvidas, né? É, já fiz. Vou fazer um franguinho. Um franguinho eu já fiz. Tudo, já fiz tudo em um pouco, né? Aqui eu preciso de batata e cebolhalho. Pronto. Já tenho mais comida, né? E tem ali um negócio moído. Não sei o que é. Nossa, é muitas coisas para explorar nesse mapa. Devo explorar? Não sei, mas... Frutos do negócio aqui. Não tem uma coisinha ali não. Ali foi de onde eu vim, não foi? Porque eu dei uma olhada. Pô, eu tava naquela planície lá em cima, não tava? Pô, tem aquela árvore ali. Ó, tem... Ah, tem um baú ali. Eu vou naquele baú. Eu queria subir, mas parece que aqui embaixo tem coisas mais interessantes. Vou trocar de personagem. Ô, meu personagem novo aqui devia ter... Ter a estabilha dele cheia. Tá parado, pô. Ué, é dois em um aqui? Não entendi. Nossa. Ô, bichão. Não quero nada com você. Não quero nada com você. Ô, menta. Menta é bom. Eita, bichão só morreu. Nem era pra ele. Nem era pra ele. Nem era pra ele. Eu não sei o que ela falou, né? Que triste. Mas é a realidade. Tem uma coisa lá embaixo que eu posso ir. Não deveria estar indo pra lá, né? Mas... Eu deveria estar fazendo a missão principal. Mas esse jogo não deixa eu fazer a missão principal. Porque é muita coisa. Com essas pedras tem que ter... Com uma escalada. Tem que... Não deve existir. Não é velho. O que você é? Olha você! Eu queria seguir você. Deixa eu seguir. Você vai pra onde? Ai, ali. Vai pra ali! Baú. De graça. Hello, my friend. Boa Eu me jogo aqui? Ai Nem entendi Assim que eu ia voar ali Começou a impressão Calma aí, tem que ter algum jeito Ou não era pra estar aqui agora, né? Também tem isso Vou pegar um pouco de madeira aqui Poxa, me dá uma explicação do que eu tenho que fazer Ele aponta... Isso aqui é uma flecha que está apontando para a árvore? Eu não sei Eu tenho muita coisa nesse mapa É... Ele apontando Era isso mesmo Tem uma coisa ali Opa Um relógio 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 Cadê o relógio? Nossa, nível 3 Já sabe, né? Nível 3 Isso mesmo Não tem uma arma Não tem uma arma boa não Tô dando uma coisa aqui Poxa Você aí me guia, meu amigo Eu não vou pra aqui não Porque eu acho que aqui é muita informação Eu vou pegar aquele tetosport ali no meio, velho Aliás, eu não vou fazer isso não Eu vou logo... O que é isso aqui no chão? Não, falou doce Pô, desculpa aí ter batido com vocês, velho Nossa, eu tomei um pau daquele Pô, se você gosta de ficar com esse escudo, tome um ventidão, vai Tá de bagunça, toma um ventidão E carne Poupinha Como é que dá pra fazer uma comida popinha, né? Nunca se sabe Ponta de queda, eu ganhei Ponta de flecha feita Modo rústico Nossa, olha, tem você aqui Nossa, eu não sei pular pra pegar Meu Deus, eu tenho que subir pra pegar aqui? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oh Tem alguma coisa lá em cima O personagem é elenco, não consegue escalar a árvore Bora Ah, vou ter que trocar de personagem então Tem um cara ali Não dá pra pular, tem que matar os bichos lá em cima É Não fica parado não Origem do vento Olha minha flecha indo lá ainda Você viu minha flecha indo lá? Não sei se tem que matar ele, mas eu to fazendo, né? Ué, apressou o balão lá em cima Eles morram Nossa Espada Artefato Qual foi? Ah, pra ela É a mesma coisa dos dois artefatos Só muda o jeito E eu ganhei uma coisa pra ele Uma arma Ih, não é pra ele não Será que essa arma serve pra ela? Eu ganhei um relógio também Ou ela só usa arco? Ela só usa arco Eu ganhei um relógio novo Meu relógio ele já tava bom, não tava? Hum, aqui ganha vida Vou botar nela, né? Já que ela tá com um meme Vou botar em você Já que você tá com um item meme Uma espada de ferro Oh! Tem que ter algum jeito de pegar Se eu tacar a flecha Calma aí, Tiago Desse negócio Passa direto Você é mais delicada, né? Calma, eu quero ir pra essa... Não! Tá subindo sem parar, né? Mas... Não dá Tem que ter um jeito de subir ali Eu quero subir pra esse daqui Isso Ó, é invisível ali no chão Não é possível que não tem como subir Ah, não sei Eu vou ficar lá Vou perder isso Eu não vou lá não agora Eu vou... Ver a minha missão, né? Esqueci como é a letra da missão Navegar Navegação Vambora lá Quem é aquele ali? Continua e seguindo em direção a... Um monte de stage É o Godest Tornou a missão de patrulha Você precisa de mais alguma ajuda? Eu acho que nunca vi você na cidade antes, tá? Sob sua patrulha Ah... Até então lidei com bastante... Não sei falar de slime Mas sempre tem mais deles Eles têm apreciado com mais frequência ultimamente Mas não posso permitir-los... De se aproximar de... Mondes... Mondes... Eu espero que seja hoje pra você Obrigado Conselho Ele me deu um conselho Oh, isso aí não era nem pro taquinho, né? Tudo curioso O tempo faltou Nossa, abriu o tempo Não era pra estar aqui Expedição do Pinhasco Nível 20? Não... Não... Nível 20 Ela... Nem o meu primário tá nível 20 Ele tá nível 19, eu acho Eu vou lá agora nada Oh, raposa! Raposa! Pega raposa! Ah, raposa eu deixei ela embora Eu tô com o último dos dois Então vamos fazer a missão Ah, aquilo ali foi o que eu abri, não foi? Ela tá aí Sobrevivei isso aí, tia Menta Vamos pro castelo aqui, né? Fazer a missão principal Falar com o tiozinho aqui na entrada, ó Team E O que você tá fazendo? Você assustou todos os pombos É, eu não posso fazer nada Eles vão voltar Normalmente funciona assim Mas será que um dia eles vão... Eles não vão voltar? Com o meu pai F Fui comprar um cigarro Sem clichê, né? Ganhou na Mega... Na Mega Sena Nossa, raposa Tá, deixa eu... Não posso fazer nada Pode dizer que não pode fazer nada A mamãe disse que desde que você ame o mundo Nenhum animal irá assustá-lo Caso contrário Por que é que os pombos não tem medo de mim? Hum... Entendi isso Deixa eu ver se tem uma... Adeus Vou contar a minha mãe Tá... Porque ela não sou essa Pô, eu queria muito já entrar no castelo Pra fazer a missão, mas... Tem essa coisinha que você não dá pra fazer Seja a Seja É isso mesmo, né? Deixa eu falar com ele Olá É... E aí, garotinho Até mais... Hum... Me diga, você já ouviu falar do mar de Dandelion? Hum... Você disse mar de Dandelion? Hum... Há um livro que eu li Onde diz que em alguns lugares de... Monde... 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 Existe um... Enorme... Mar de Dandelion? Inclusive tem até raposinhas que falam Raposinhas que falam? Sim, eu gostaria de saber como seria falar com animais Hum... Calma aí, eu bebi água Mas eu só ouvi um cara com roupas verdes e meias brancas falar com animais antes Ai, calma Acabei me embarrando com ele por aí Eu contei a minha mãe como ele era incrível Mas ele disse que estava enganado Era, né? Devemos falar com ele? Ou não? Vamos lá Onde está ele? Onde está ele? Tem como falar com a... Com o... A Rosemary Rosemary, né? E o... Parceler 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 Oh, como falar com você? Hum... Não podemos continuar assim Este mar de Dandelion não existe Uma maneira de contá-lo, não é mesmo? Hum... É um culto de fadas Ah, eu já estou falando com os dois ao mesmo tempo, né? Eu estou falando só com ela Nunca cliquei para falar com ele Uma fantasia, mas eu deveria contar ele, não deveria? Pode até ser, mas os humanos não podem deixar suas fantasias de lado Somente se sonharmos Poderemos ter esperanças E com as esperanças vêm as oportunidades Certamente você não esqueceu aquele dia nevado En chernezerah Isso aí, esse nome aí Quando você era a minha princesa Javali E eu era seu filhote de lobo Ow... Não sei falar o nome desses personagens Eu odeio algum jogo assim Igual quando sonhamos em um dia Ascende... Ascende, né? A celeste Não, nem mesmo agora, nós de fato, mesmo que por mais um momento, vamos permitir que o pequeno seja, essa aí a gente falou, não é dele? Que essa seja, desfrute das fantasias da juventude e o sábado de sua história da juventude, né? Falei com os dois ao mesmo tempo, essas palavras de nome do Deus, né? Não sei o que abraço não. Ó, tem um carianico que talvez me embarre, né? Tudo bem, né? Aqui se tem coisas... Pra eu explorar, antes de ir lá pra missão. Tem um cara pescando, nossa! Vou fazer a missão logo aqui, né? Vou passar aqui, né? Eu posso. Vamos aqui, hein? Igualzinho, vamos ver aí. Hum... A estrada é bonita. Já sei que tem barulho por aí. Deixe-me apresentar oficialmente a cidade do rei, Dandelions e da liberdade, né? Traveiros sob a proteção dos cavalos de Favonius, bem-vindos a Mondstage. Finalmente, não precisam mais acampar na natureza. Mas se as pessoas da cidade não parecem muito felizes, né? É porque Storm Terror é Storm Terror recentemente. Mas tudo vai ficar bem, assim que Jean esteja conosco. Jean? 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 Jeanne? Não sei como está ao nosso lado, né? Com certeza, até mesmo o Storm Terror não será um problema para nós. A Unifest está impressionada. Espero que ela saiba de algo sobre o ar contra, né? Antes de levar vocês ao apartamento de Favonius, eu tenho um presente para você, viajante. É uma recompensa por me ajudar a acampar aquele campão de Helicryl. Ei! Por que não tem uma recompensa? Você parece uma fada, algum nome. Ah, porque essa recompensa é inútil para você, Paimon. Mas eu vou te tratando a uma delicade tradicional de delicade. Carme pinta com cenoura e mel. Carme pinta com cenoura e mel. Vem comigo. Vamos lá, vamos em direção a parte de alto da cidade. Tá, tá. As missões. Essa aqui não é a missão principal, né? A missão principal é a missão dos sete. Essa daqui eu tenho que oferecer a alma, né? Gente, essa aqui a gente vai continuar no próximo episódio, né? Não sei quantos minutos já tem. A gente continua no próximo. Explorei muito, velho. Esse jogo não tem como não, velho. Mas, velho, a gente vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.